E as histórias dos rios São Francisco e Parnaíba sob o olhar de jovens do Distrito Federal. Esta é a proposta da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, que convidou estudantes para colocar em quadros a visão que tem da região. O folclore dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, retratados por estudantes de 7 a 18 anos. Com criatividade, jovens do Distrito Federal colocaram na tela a visão que tem das tradições culturais. Eu trouxe a lenda do Boto, que representa que o homem, quando vinha à noite, seduzia as índias e as engravidava. Aí no quadro eu fiz o homem, tipo assim, fora da água e o reflexo do Boto. O Salão Infanto Juvenil Brincando com Arte chega à décima edição, com 80 trabalhos inscritos. Promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, a mostra busca despertar novos talentos e incentivar o estudo da região. O tema é o mesmo para todos os participantes, o folclore dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O tema é sempre voltado para as ações da empresa. Então esse tema sai de dentro da empresa, vai para as escolas e os professores orientam os trabalhos baseados no estudo das ações da empresa. Isso é muito positivo, isso gera um conhecimento lá fora do que a empresa faz para melhorar a vida de brasileiros longe daqui de Brasília. A Codevasf atua nas bacias hidrográficas do São Francisco e Parnaíba, além dos vales dos rios Mearim e Itapecuru. 900 municípios de sete estados recebem projetos da empresa, que vão de obras de infraestrutura hídrica à promoção do acesso à água potável. A iniciativa da mostra tem dado certo. Na edição do ano passado, sem nunca ter competido, Liara tirou o primeiro lugar da categoria juvenil. Ali descobriu uma nova paixão e agora busca se aperfeiçoar. Agora também estou fazendo aula de pintura com as coisas que eu ganhei ano passado, me ajudou muito. Além de você saber descobrir seu talento, tira a cabeça das coisas ruins da vida, tipo as drogas, nessa idade que a gente está. Além das categorias infantos juvenis, existe uma voltada exclusivamente para as pessoas com deficiência. Nela não há limite de idade e nem concorrência e todos recebem uma premiação simbólica. Encontramos na categoria também de especiais, verdadeiros artistas com grande valor no trabalho que vieram e trouxeram para apresentar. Essa categoria não é, vamos dizer assim, concorrente com as demais, mas ela paralelamente apresenta esse nível de premiação também para eles. A premiação do décimo salão Brincando com a Arte será na próxima sexta-feira, às duas e meia da tarde, no Espaço Cultural Codevasf, em Brasília. Os vencedores ganham kits com materiais de pintura. Os vencedores ganham kits de pintura.